Música Nesse episódio, vamos acompanhar uma equipe de rota-comando pela Zona Leste de São Paulo. Diferente dos outros episódios, com um tenente estagiando no banco da frente da viatura. E como na rota não se leva a dúvida para casa, dois indivíduos que estão em uma moto serão abordados. Música 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.